Clima agradável, matas e cachoeiras são ingredientes mais que atrativos para quem gosta de apreciar a natureza. No distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, encontramos tudo isso. Além desses atrativos, podemos ainda saborear uma bela cerveja artesanal na Hans Bier. O empresário Gustavo Ranzato nos conta como teve a ideia de fabricar a cerveja artesanal na região. Eu comecei, na verdade, trabalhando com cervejas especiais em 2006, quando eu comecei, abriu o meu bar, que veio antes da fábrica. E aí, na época no Brasil, ainda se tinha pouco acesso a cervejas diferentes, da Pilsen, diferente, assim que eu digo, em termos de estilos que hoje a gente tem no Brasil. Então, fui me motivando a estudar um pouco mais sobre cervejas diferentes, outros estilos. E, nesses meus estudos, eu conheci pessoas que faziam cerveja em casa. E eu falei, caramba, cerveja em casa? A primeira pessoa, na verdade, foi uma mulher. Eu falei, mulher? Fazendo cerveja em casa? Mentira, não é possível. E era possível, sim. Então, me encantei com o conhecimento, com os ingredientes, com os aromas, né? As variedades e as possibilidades do que é possível fazer uma cerveja em casa. E comecei a produzir em 2008, as minhas primeiras cervejinhas, e trazendo para o meu bar. As pessoas, os clientes mais assíduos, cervejeiros mesmo, eu vim e trazia algumas cervejinhas para eles experimentarem, para ver o que eu estou fazendo em casa aqui, experiências com o capim limão, com isso, com aquilo. E as pessoas foram voltando e querendo saber mais e comprar até as cervejas que eu estava fazendo em casa. Aquelas minhas primeiras receitas e invenções. E aí, isso foi me motivando cada vez mais a buscar um conhecimento, a me profissionalizar. E em 2010, efetivamente, eu lancei a marca Rans, com equipamentos profissionais. Realmente, migrei da brincadeira para a coisa ficar um pouco mais séria. Transformei o hobby em profissão. Então, a partir de 2010, a gente lançou a marca Rans. E a coisa só veio evoluindo, em termos de receitas, de estilos. E a coisa, estamos aí. A Rans está como é hoje, desde 2006, iniciaram meus estudos. A cerveja artesanal Rans já é bastante conhecida na localidade e por quem vem de fora. O nome que ficou difícil de esquecer. É, foi um trocadilho. Eu sou neto de italianos. Então, quando você fala, pô, italiano fazendo cerveja, fazendo vinho, fazendo uma pasta, fazendo um aceto balsâmico. Então, eu abreviei meu subnome para dar uma credibilidade germânica, digamos assim. Então, foi um trocadilho meu subnome. Sonoramente, Rans. Existe o Rans alemão. Então, até hoje, as pessoas confundem um pouco, me chamam de Rans. Acho que eu sou o Rans. Rans, na verdade, é uma abreviação do meu subnome. A produção da cerveja artesanal vem crescendo demais em Nova Friburgo. Pensando nisso, um grupo de amigos criou uma associação. A gente tem a associação que foi, inclusive, criada aqui no Rans, com o apoio do Gustavo, muito grande, que formou alguns alunos de cervejeiro caseiro. Eu fui um aluno dele. Então, ele estimulava bastante a gente a abrir essa associação, porque te dava um acesso ao pessoal do Rio, que conhecia de produção, que já tinha contato com o insumo. Quando a gente começou, era difícil você ter acesso a insumo para malte, lúpulo. Hoje em dia, já é muito mais fácil a internet. Até em Friburgo já tem uma loja de insumo para fazer cerveja. Então, a gente tem essa associação de cervejeiros artesanais, e o Gustavo também faz parte entre os associados. Tem quem faça só em casa e tem quem seja profissional também. Mas essa associação em si, a Cerva, tem o intuito apenas de trabalhar o hobby da produção de cerveja. Então, a gente estimula o consumo responsável e a divulgação da cultura cervejeira, não só de beber, mas de conhecer os equipamentos, como se faz. Que você pode fazer cerveja em casa, que existe essa possibilidade. A gente está indo para o quarto ano dessa associação de cervejeiros caseiros em Friburgo. A gente já tem uma festa aqui da Associação Aniversário, que já é uma das maiores festas em termos de volume de cerveja vendida. Ano passado foram 700 litros de cerveja artesanal. E atualmente somos a terceira do estado em número de associados. Perdemos apenas para o Rio, Rio de Janeiro e Niterói. Tiago Mastrângelo é associado e comerciante. A cerveja artesanal entrou em sua vida após a tragédia de 2011. As coisas ficaram mais difíceis na nossa cidade. Eu queria procurar um ramo diferente, alguma coisa para modificar a minha vida. E eu já tinha algumas formações gastronômicas, fui procurar alguma coisa diferente mesmo, que saísse um pouco daquela casinha mesmo e mudar a minha rotina. Fui procurar cerveja artesanal para o Rio de Janeiro, fiz um curso, me apaixonei. Comecei a fazer em casa. A gente não tinha ainda associação aqui. O Gustavo me procurou. A gente começou a juntar a galera que já era associada. Nós somos da associação no Rio de Janeiro. Começamos a juntar o pessoal para fazer a associação da cidade, para levantar um pouco também um novo produto para que melhorasse a cidade, para que a cidade tivesse um novo foco. A cerveja é uma das bebidas mais consumidas do país e vem chamando a atenção e ganhando espaço com as versões artesanais. E para comemorar o bicentenário de Nova Friburgo, a Rãs está preparando um estilo de cerveja mais do que especial. Isso aí, a novidade é essa cerveja feita a muitas mãos, em parceria com a Cerva de Nova Friburgo. Então foram várias cabeças pensando, várias mãos ali na massa para desenvolver uma cerveja com a característica de um terroar nosso de Nova Friburgo. Então a gente fez uma releitura no estilo alemão de cerveja, mas com ingredientes locais, com toque local. Usamos lúpulo plantado regionalmente aqui, colhido e plantado em Nova Friburgo. Uma novidade tremenda em termos de nível Brasil. É difícil ter plantação de lúpulo no Brasil, então Nova Friburgo está despontando com essa plantação. e aí criamos a Friburgo Helles, uma cerveja de caráter alemão, resgatando as origens da colonização alemã. E em comemoração, uma cerveja colaborativa e comemorativa. Colaborativo que teve a colaboração de muitos e em comemoração aos 200 anos de Nova Friburgo. Friburgo Helles Legenda Adriana Zanotto